A doença é geralmente associada a pessoas que fazem o consumo exagerado de bebidas alcoólicas. O médico, ouvido pela TPA, diz que não. A cirrose hepática é o desfecho de lesões no fígado que se cicatrizam e fazem com que o órgão perca paulatinamente a sua função e caminhe para a falência completa. A doença afeta adultos e crianças. As inflamações e agressões crónicas como a hepatite A, B e C, bem como o abuso de bebidas alcoólicas, estão entre as principais causas da cirrose hepática. Principalmente em crianças, devido a uma série de patologias como a malária, como algumas doenças parasitárias, algumas infecções por bactérias e por vírus, no qual o fígado vai aumentar de tamanho, vai ter uma hepatomegalha e aí podem acontecer algumas disfunções hepáticas, como retenção do líquido, porque o fígado tem uma função metabólica. Ele é um órgão muito importante para o organismo porque ele serve de filtro, se assim podemos dizer, uma linguagem mais terra-terra, para tirar as impurezas que se encontram a nível do sangue e se houver uma dificuldade ou uma deficiência, então o fígado não vai desempenhar como deve ser a sua função. Tosse e vómitos com presença de sangue, fraqueza e mau hálito representam alguns sintomas da doença. Normalmente manifesta-se com a iterícia, com edemas. O nome de a iterícia, assim, por outra linguagem? A iterícia é a coloração amarela que aparece a nível dos olhos, não é? É a coloração amarela. Então vai ter esses olhos amarelos, vamos assim dizer, vai ter aumento do volume do abdômen, que é a icite, vai ter edemas nos pés, que é também aumento do volume nos pés por causa da retenção, e a criança normalmente pode ficar apática, não é? Não consegue se movimentar como deve ser, deixa de brincar. De acordo com o médico pediatra, o aumento de pacientes com intoxicação por medicamentos é preocupante. Se eu tomo de forma exagerada, se eu não tomo as doses e as quantidades adequadas, então daí que chamamos a atenção às pessoas por causa da automedicação, porque eu não sei a dose exata que eu tenho que tomar, então pode sim, senhora, causar uma cirrose hepática. O cuidado no consumo das ervas ou dos medicamentos tradicionais, porque eles entoxicam muito o fígado, então é necessário que as chás tenham alguma cautela. Evitar o excesso de bebidas alcoólicas, as dietas calóricas e a automedicação pode ajudar na prevenção da doença.